Vambora lá minha gente, é a banda Manos do Forró Manos do Forró Vamos embora Chama o meu safon Bora, 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 bora Vaqueiro bom tem que ter força no braço Tem que saber jogar lasco pra derrubar boi no chão Grana no bolso, carro bom, roupa da hora Celas de pão, espora e um cavalo alazão Uma fazenda com mil cabeças de gado Carro e piscina do lado Vaqueiro bom tem que ter E o paredão pra ter parra na fazenda E uma linda morena sempre junto com você E o paredão pra ter parra na fazenda E uma linda morena sempre junto com você Eu sou vaqueiro bom, vaqueiro assentação E o gado na fazenda e na conta um milhão Eu sou vaqueiro bom, vaqueiro assentação E o gado na fazenda e na conta um milhão Eu sou vaqueiro bom, vaqueiro assentação E o gado na fazenda e na conta um milhão Eu sou vaqueiro bom, vaqueiro assentação E o gado na fazenda e na conta um milhão Bora nessa furo! Chão é golvoso! Bora, bora, bora! Vaqueiro bom tem que ter força no braço Tem que saber jogar laço pra derrubar boi no chão Granda no bolso, carro, bom roupa da hora Ceras de banho, espora e um cavalo alazão Uma fazenda com mil cabeças de gado Carro e piscina do lado Vaqueiro bom tem que ter E o paredão pra ter parra na fazenda E uma linda morena sempre junto com você E o paredão pra ter parra na fazenda E uma linda morena sempre junto com você Eu sou vaqueiro bom, vaqueiro assentação E o gado na fazenda e na conta um milhão Eu sou vaqueiro bom, vaqueiro assentação E o gado na fazenda e na conta um milhão Eu sou vaqueiro bom, vaqueiro assentação E o gado na fazenda e na conta um milhão Eu sou vaqueiro bom, vaqueiro assentação E o gado na fazenda e na conta um milhão Chão é golvoso! Bora, 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 bora! Pega descendo que subida é contramão Vamos embora